Já vou pedindo para quem não é inscrito no canal aí, opa, mas eu tenho que colocar o jogo, né, que eu vou transmitir, seus bocas abertas, vou colocar aqui o Overcooked, aí, então agora a gente vem aqui, tá com o Overcooked aberto, vou pedindo para quem não é inscrito ainda se inscrever, Facebook, Twitch Games Renato Martins, no YouTube, arroba GamesRM, tem o Discord também, beleza? Então bora lá, nós vamos começar um novo jogo no modo história, tá, vamos ver aqui, como é que a gente vai se sair, acho que tem que clicar aqui, tá carregando, agora nos servidores, a gente nunca fechou esse jogo, né, Caio? Não, a gente foi até qual fase, você lembra, mais ou menos? Não, também, vamos lá, demorou, hein, cara? Agora, nos outros jogadores, você tem que escolher um dos saves aí, Caio Um saves? Como assim, deixa eu ver Tá, já precisa escolher Ah, muito bem, você escolheu qual, um, dois ou três? Eu coloquei um em branco ali Vou colocar esse aqui, então Tutorial Melhor pontuação, zero, beleza É que como eu fumo atingir a máquina, não tem nada aqui, tá? Não, pra mim também não tem, não sei porquê Engraçado, eles tem o reizinho deles É, ro, rei, ro, ro, ro... É? É É Olha lá Aperta o espaço que você vai pulando, não sei o que ele fala Eu tô apertando Hey, ro, ro Primeiro, acho que é só cortar a salada, se não me engano, é simples, né? É, control, se eu não me engano É, control e barra do espaço, vamos ver se eu me acerto aqui Vamos lá Vamos lá Ah, vai começar Eu tô lá atrás, eu tô na frente Tô na frente Ixi Vai ter que me dar salada pra cá, sim Ó Tomate eu fui Salada eu fui Ah Tenta ver ali em cima, você tem que entregar só salada agora, por exemplo Só o alface aqui, né? É Aí, agora salada e... Ah, eu vou colocar aqui sempre o prato, já vai colocando dentro, o queijão dentro Tá Não Isso não tava certo, ó Só tomate aí Só tomate aí Não, não é só tomate Tem que entregar ali em cima, ó, salada e tomate Ah, tá, entendi Aí Pepino, não sei se precisa Acho que não, né? Precisa, pepino, salada e tomate Eu faço tomate Vai Pronto Tem um só de alface ali pra fazer daí também Pegue mais uma alface, não pegue mais pepino, por enquanto Pronto, a salada foi Salada e tomate foi Já pego o prato Pera aí Pronto, o que acabou de chegar já foi também Tomate Tomate Oi Oi Pepino, aqui, ó Vai precisar de duas alfaces Ó Um que é só alface, foi Não tem prato, cara Outro foi Alface Dois só de alface Foi Um de tudo Ah, nem vai dar tempo, acho Vai tentando Vai não, vai, dá tempo só de eu cortar e acabou Colocar no prato Tá bom, tá bom Trezentos e pouco, acho que foi, não? Não prestei atenção no... No score, cara Fiquei muito concentrado ali, tava meio... Vamos ver É que é tutorial, né? Tá, 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 lindo pra caramba Cadê o rei? Parece um índio Doidinho É Doidinho ele Tá, agora, não tem barro de espaço, tem alguma coisa a rolar Ah, eu ganhei o rabo, você ganhou a cauda Ixi Não, tá mudando alguma coisa ali Você tá apertando alguma coisa, tá fazendo uma fumacinha no teu pé aí? Não Não Tô só andando Tá Olha, shift Entra Tá, e o que tem que fazer aqui agora? Tem que chegar no rei e dar barra de espaço O que vocês estão esperando? Vamos logo Vambora então Tá bom Grupo Nove de reto É Parece um ingé grosso na Kuzo Agora abriu a fase, que história Temos três estrelinhas, conseguimos a de ouro então É Dá ali com o busão Ixi Tá, tem que fazer 300 pontinhos de volta aqui Vamos ver Sushi É Agora são dois lados Então dá pra cá não fazer o seu ali Eu pego sempre o primeiro que aparecer e você vai fazendo o segundo Sempre fazendo assim, tá, um de cada Então o primeiro é meu, o segundo é teu e depois a gente vai alternando, tá? Tá Então vamos ver lá É só o peixe Eu já deixei um dos camarões cortados aqui Então já entrega ali o... é pra cá? Onde é que entrega? Vai ali na salinha Oxe Tá aqui o peixe longe, velho Cara louco É, o camarão é meu É Sai daí então, cara Agora põe no prato e leva então, mané Mané Falou pra mim se ficar com o segundo e você quer os dois ou pagá-lo Tá, vou cortar um peixe aqui Não tem prato Coloca um prato ali Tá, dois peixes Eu tenho prato ali Eu vou cortar um peixe aqui, ó Não, um peixe Camarão Vou cortar um peixe aqui no próximo já Nossa, cara Tá tranquilo Aqui o prato é você Vou trazer um pra cá Também tem que cortar um camarão Pode cortar aí Vai ser tranquilo que é um ingrediente só, cara Tá Peixe Dois peixes, cara Tem prato na mesa, cara Não, eu sei Deve ficar três Vai no camarão tomando peixe, cara Vou em Outro camarão 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 também Dois camarões Eu vou pegar no peixe Acho que vou ficar no peixe, porque isso aí fica no camarão, então é mais fácil até Peixe de novo lá Dois Eu vou fazer mais um Corta o camarão, corta o camarão Vamos lá Fecha Consegui entregar, nossa 1164 De boa Nossa Tinha que fazer 300 Haha Muito tranquilo Muito tranquilo Muito tranquilo Né? Din-din para nós Tá, o que tem que fazer? Continuar a barra de espaço Aguardando outros jogadores Ficamos só aí Ficamos só aí Que nem o ordo arzinho Que doido, amor O ordo arzinho é legal O ordo arzinho é legal Do peixe Para fazer os rolinhos Para fazer os rolinhos Ah não, tem uma folhinha lá também Tá, então vamos ver lá Ali, esse daqui é só cozinha Tá, eu vou cozinhando arroz Aqui, tá? Dois arroz cozinhando Caralho Já fiz o peixe ali Joga o peixe lá Ah tá Ah é, o arroz é de cozinhar Cara louco Vamos comer Melhor prato, caramba Vou cozinhar mais o arroz Vou cozinhar mais o arroz E vou Vou pegar esse daqui já Ó, tem peixe cortado ali ó Pera aí que eu vou ficar aqui no arroz Senão vai queimar Pera aí que eu vou ficar aqui no arroz Cacete, peguei a folhinha aqui Não dá para fazer nada ainda Vou colocar aqui Esse é chatinho, cara Tem prato ai? Aham, dois Tem prato com arroz aqui já Tem peixe para cortar Agora eu já faço isso Ah, desculpe Já atrapalhei Vou pegar um arroz Puta merda, colocamos arroz nos pratos E fazer mais arroz agora Só atrapalhamos ai Coloca um novo prato ai Que eu vou fazer aqui O sargento arado passando A gente se atrapalha O sargento arado passando Lá embaixo tem um prato pronto já Não tem 1216 Tá bom Bora Vamos para a próxima Cara, aquela galerinha passeando A rua atrapalhava pra cacete né Nós vamos ter que se dividir Tem um balcão dividindo a sala Tem pepino de um lado, ali eu vi Ah, tem que lavar a louça Agora fica legal legal Ehhhh Tá, então você que entrega ai Ah não, é o senhor que entrega Eu que entrego e eu que lavo, tá? Peixe, pegue peixe Cadê o camarão, camarão Coloquei 3 pepino Pepe, pepino de novo Pepe, pepino de novo Ah, você consegue passar Não tem arroz fazendo Aqui ó Deixa o arroz aqui ó Deixa eu ir para trás Você vai? Então tá Eu vou lavar a louça Eu vou lavar a louça Cadê a folhinha do... Ali do lado do camarão Ok, coloca o arroz aqui Coloca o arroz aqui Ah, trazendo arroz para você ai Tem arroz para você cozinhar ali ó Tem arroz . . . . . Aqui tem mais coisa para dê k . . . . . . . . Mais um destes arroz. Preciso de pepino para cortar aqui. E prato para colocar camarão. Vamos embora. Você pode tirar da panela direto aqui no prato. Prato. Preciso de prato. Vou pôr aqui. Vou fazer o de camarão que está pronto já. Os outros não vai dar tempo. Ah cara, não tem prato, filho da mãe. Você colocou arroz naquele prato ali e não deu tempo para entregar mais um. Mas acho que deu o score máximo. Está bem de boa. Deixa eu só abaixar um pouquinho o volume do jogo porque eu estou achando que está um pouco alto. Vou só vir no options aqui. Mudar chefe, retomar controles. Ah, não dá para fazer agora? Teclado dividido, gamepad. Não dá, tem que ficar assim. Tem nível oculto agora. Acho que fui no mesmo. Marquei. Foi de novo. Vamos embora. Agora troca o lábito, vai para cá. Tá, tá bom. Me traga arroz, seu vagabundo. Vagabundo. Vamos. Não precisa trocar arroz, não. Já está bom. Não. Cara, faz uma coisa aí, velho. Tem dois pratos de arroz aí. Eu sei que tem, mas... Então, agora pega o verdinho lá e coloca. Olha aí, olha. Tem arroz pronto aqui. Não tem prato. Tem que lavar os pratos, vai chegando aí. Camarão você tem que cortar aí também. Está ali, é do lado do arroz se você pegar, velho. Camarão. Dois camarão. Pode fazer dois camarão, estou lavando o prato aqui já. Já tem um prato com arroz ali, olha. Só você cortar mais um pepino, já vou pegar para você. Aí. Tchau tchau. Tchau e aí. Mh, senão. Descubre others. Tchau. Tchau. Fiz mais arroz, né? Coisa de pepino, na real Está ali, no canto Fruta, coloquei arroz Nossa, que caralho, cara Deu boa, foi pior que na outra não deu boa A gente conseguia o máximo Vamos ver o que é agora, vamos mudar Ele tem alguma coisa aqui, mas ele não consegue Ah, consegue ir Tem alguma coisa a fazer aqui Aperta aqui, ah E aí Ah, aquela de dois lados, essa é legal, eu gosto dessa fase aqui Tem que fazer 820, hein, cara É peixe com arroz ali, acho que é trigo Não, tem que bater o trigo no liquidificador Ah, a gente fez uma dessa, lembra? Uhum Tá, então o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar, eu estou do lado de cá Vou pegar o filé aqui, ó Preciso do trigo bater com ele, tá? Aí o peixe é contigo aí, né? Ou não Preciso de colocar o peixe Uhum Entrega o peixe, tem um peixe no prato, coloca lá para entregar já Eu não estou conseguindo colocar ele no prato, velho Por quê? Sei lá Como é que coloca aqui? Ah, tem que colocar a carne junto, eu acho Tem que esperar bater De novo Dá mais trigo então Será que o peixe tem que ir para bater também? Não O peixe tem que deixar ele cozido, agora que eu entendi Cara, não rolou essa aqui essa É só dar o peixe para cá, velho Tem que deixar ele cozinhando, agora que eu entendi Tá, tem uma carne pronta ali, ó Vou ter que bater no negócio também de assar Também tem que assar, mas está de boa Ó, o peixe está pronto Tá Vai dizendo o que você precisa aí, cara Que eu não consigo passar aí Tira o peixe Tem prato aqui atrás, tem prato aqui Aí, já leva lá Deixa para isso Beleza, boa Eu preciso dos pratinhos, esse aí mesmo Olha lá Tem que colocar no prato isso aqui, não tem não? Cara, não entendi, velho Eu estou perdido aqui, tá? Tem que colocar para a sasca agora lá, não é? Entrega peixe, cara Tem dois peixes tremendo, vai acabar o pedido lá, ó Perdemos um peixe Perdemos um peixe Deve ser escribe Só peixe agora, tá? Só peixe agora, tá? Leva os dois peixes, entrega lá e traz para trás Eu tinha duas receitas prontas naquela linha Não deu, nossa, não, até quase de novo, só que foi muito ruim, cara Vamos mais, tá louco? A gente tá fazendo 3 estrelinhas em tudo Como é que faz? Vem os jogadores, outiesc Outiesc, vamos reiniciar essa parada aqui, vamos de novo Tem que ficar de olho quando for só peixe, cara Daí você fica mandando farinha para mim E tem um esquema que você pode jogar para cá, para não ficar no balcão ali, tá? Eu não lembro qual que é Ó, já tem um pronto ali, então traz uma farinha Eu já vou picar uma carne aqui Aí o segundo é um peixe, você tá fazendo peixe aí já, né? O terceiro é um peixe também Ih, só peixe saindo Ó, mas o primeiro prato tá aqui já para você cozinhar lá, tá? Farinha Tem um peixe agora para você aí, beleza O primeiro prato tá aqui Deixa lá para trás, as farinhas que eu me viro aqui, cara O que carrega mais é você, tá? Vou colocar aqui nas frentes os pratos Olha, bastante peixe aí, pode fazer os peixe agora Olha E aí Tchau, tchau. Olha, quando puder umas farinhas. Tem dois de peixe para fazer. Agora foi bem melhor. Ok. Tchau, tchau. Ah, melhoramos muito, cara. Não conseguimos chegar aqui na última estrela, mas melhorou. Era 800 a última estrela, não era? Ah, tá bom, cara. Melhorou. Depois a gente volta aqui para mais. Tentar de novo essa estrela. Esse era extra, né? Não era fácil. Vamos voltar aqui, então. Olha o que eu pulei ali, Casio. Achei que não dava. 1,4. Vamos ver o que é 1,4 aqui. Ah, esse tem aquelas estrelas do cacete, a esteira. Lembra? Tem que ficar ligado para a gente não se embolar nessas esteiras aí. Segue o sentido da esteira, tá? Arroz. Vou pegar o arroz aqui e levar para lá. Corta aí. Vou voltar aqui e pegar mais um arroz. Segue o sentido da esteira, tá? Só volta lá por cima sempre. Segue o sentido da esteira. Tá se batendo aí, Pia? Não adianta. Ah, cacete. Eu passei reto. Já tem o arroz pronto ali. Tá difícil acertar até um negócio aqui. Vou pegar uns arroz lá, tá? Pode chafar os arroz. Vai. Agora errei o prato ali. Você veio para o lado errado. Mané. É, bem. Tá, vou lavar umas louças ali, tá? Tá, vou lavar umas louças ali, tá? Vou cozinhar arroz. Vou cozinhar arroz. Perfeito, cara. Tá pronto um lá. Tá pronto um lá. Corta peixe. Pode deixar me vir com arroz. Vou cozinhar arroz. Peguei, peguei. Cadê o negócio de entregar? Vai atrás de você. Nossa. Peguei, peixe. Peguei, peixe. Vou fazer mais arroz. Arroz e peixe aqui. Tem ali já. Arroz e peixe aqui. Vamos lá. Voltou. Nossa, essa esteira é muito chata. Tá bom. Melhor que eu passar até. Tá bom pra caramba. Vamos lá. Vamos embora. Ativou aqui. Ah, os balãozinhos. Partiu o balãozinho. 260, cara. Nossa, deve ser muito difícil isso aqui, cara. Tem que... Macarrão, tomate... É só alguma coisa ali. Uma carne, acho que é. Ok. Então, vamos lá. Vou pegar... Macarrão aqui. Tomate, pega o tomate. Corta o tomate. Oh, porno. Oh, pera aí, pô. Achei que tinha colocado no prato aqui, velho. Tem que assar os tomatinhos pra fazer o molho. Eu acho. Entendi. Então, cuida desses aí que eu vou lá pegar mais... É. É isso mesmo. Onde que entrega? Lá. Tô indo lá. Lá do outro lado. Oh, pera aí, pô. Fazendo mais macarrão agora. Isso. Você faz o tomate e faz o macarrão. Vou lavar a louça. Nossa, tudo diblando aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu pegar o tomate aqui pra deixar. Vou passar o macarrão lá. Não. Ah, cara. Não deu muito certo esse negócio de jogar aí, ó. Tirei o negócio dali e me aperti. Ó. Agora peguei o extintor. Meu Deus. Perdidaço, cara. Eu dei ele aqui pra não queimar. Deixa eu limpar o prato lá que ele tá sem. Tira aquele extintor na mesa ali. Vai no segundo prato aí. Entrega o prato lá que tá com você agora. Vou pegar o macarrão. Vou lavar o prato, cara. Filha da puta, velho. Corta o tomate lá. Vou deixar tudo pronto aqui, pai. Vou deixar tudo pronto aqui, pai. Opa. Vou pegar o macarrão lá. Não tem tomate, cara. Vou jogar ali, ó. Não vai dar tempo. Vou pegar. Droga, deixa. Aí, deu. Ufa. 492. Nossa, dobrando até que precisava. Legal. Vou aguardando o senhor. Mais uma no ar. O Kai adora essas, né? Ô. Vambora. Ó, 440. Não é difícil, cara. Vambora. O que tem que fazer lá? O que tem que fazer lá? O que tem que fazer lá? Alface. Um ali é só alface. Já vou fazer essa alface aqui. O que é isso, cara? Tem que apagar o fogo ali. O que é? Cadê o extintor? Não tem extintor, velho. Okuno, okuno, okuno. Ah, caiu. Peraí, mas ó. Tá. Tire as coisas quando você... Aqui, ó. Não deixe lá cortadinho. Acho um prato já. Comece a fazer certinho. Não deixe pela metade. Oi, mãe. Cadê os pratos então? Me diga. Então tem um? Vamos no meio. Tomate? Deixa eu fazer tomate. Busto. Tô lavando... Vai, vai. Vou colocar aí no meio o prato, tá? Vamos lá. Não! Pela da Ego. Tomate, tomate. O que eu tô fazendo? Ah... Ah, que porra! Pepino?! O que foi? Que saco! O que aconteceu? Eita porra! Nossa, agora não consigo passar por causa do fogo Esse tomate só entrega, vai! Nossa, tem uns arroz passando aqui Vou colocar lá para assar, não sei se vai precisar Vai sim Vou fazer aquele de alface só ali Lavando o prato Deixei 3 arroz Vou pegar esse daqui Pega uma salada para fazê-la Não tem arroz, não precisa de arroz Precisa, olha aí Tá, vou fazer da salada ali então Mate Tomate Tá, estou fazendo só de salada, tá? Ficou fácil Um tomate Um tomate Tem aqui um prato limpo ali já para você É... Tá, agora vou pegar os peixes E picar para você Tô cozinhando arroz Tô cozinhando arroz Tá, tem dois peixes prontos ali, só falta prata aqui Quer dizer, um prato só tá pronto Tá Tá Vou fazer um pepino aqui, olha Ah, não deu tempo Olha lá, na hora que eu peguei o arroz para entregar Mas cara, fizemos 700 e 400 Tá ótimo Vamos embora Vamos passar essas fases fácil E? O que é a casinha lá? É É o reizinho Vamos voltar aqui Ele deu uma coisa Tá puto Tá a pé da vida Oh rei, oh, oh, oh É Fala tio Tá bom Bora Ah, ele abriu outras coisas agora Vambora Ah, ele abriu outras coisas agora Ah, ele abriu outras coisas agora Vambora Um do dois Puta, essa é ficar jogando lado para o outro Essas aqui, cara, eu não gosto, velho. Dá uma raiva. Já tô sentindo uma treta. Tá, você tá lá em cima, eu tô embaixo. Eu que entrego os pratos, tem que cortar aí. Tem que jogar pra mim, meu filho. Frango, tem que cortar? Tem. Filha da putz. Sabe o que eu fiz? Não. Fui! Joguei fora a batatinha, cara. Pega, cara. Abarra de espaço. Entrega que a segunda é só frango. Aí. Foi. Vai me dar umas ponteiras que agora ficou correndo aqui pra mim. Agora é batata. Só entregar. Precisa de batata. Dá-lhe. Tá aqui o bagulho fora, mano. Ah, eu tô bem lá. Queimou o frango, o maluco. Estourou. Ui. Eu preciso de mais uma batata aqui só. Não. Ui. Vai cair o frango. Caiu. Tchau. Tá pronta? Aham. Precisa entregar só mais essa batata aí. Enquanto o frango é mais pra frente. Tem mais uma que é só batata, aí uma que é só frango. Tem. Ah, tá com o bagulho fora, cara. A gente se confunda os controles às vezes. Ó. Um que é só frango. Próximo é batata aí e frango. Ah. Ó. Ó. Pera, cara. Tô jogando tudo muito... Ah, ó. Não consigo colocar ele no prato agora. Ah, bugou. Tem que mandar a Bênus pra jogar aqui, entendeu? Não joga em cima de mim. Vai passar, mano. Por um. É. Mas fica ligado nas próximas. Tem que jogar meio assim, meio longe. Não joga tudo empilhado. Tem que passar lá na frente. Vai reto, vai reto, vai reto. Ah, tá. Não tinha visto lá. Perdão. Dois, dois. Nossa, três partes. Agora 480 pontos, hein? Tá. Vamos ver o que que vem aí. Vou no... É... Macarrão. Pega o macarrão aí e joga pra cá. Dois macarrão. Joga. Mais um. Peixe você consegue fazer ele no meio já. É camarão? Aham. Ah, cara. Joguei fora. Joga. Vai, vai. Ah, tem que fritar o peixe, cara. Ó, cai. Não, pera. Ai. Me prensou. Fila da égua. Mais, mais coisa lá. Macarrão. Poxa, não era? Tem, é. Tem camarão. Camarão. E daí prato, cara. Tá ficando sem prato já aqui. Comprar até tudo que eu sei, filho. Ah, tá. Macarrão. Peraí que eu tenho que esperar, ó. Tem um de peixe ali, ó. Falta só o macarrão aqui, ó. O que que falta desse aqui? Falta camarão aqui, ó. Cacete, sai daqui, cara. Ó, outro. É isso. Mais macarrão. Peraí. Peraí. Que eu tô perdido aqui. Peixe. Peixe. Joga pra fora. Vale. Peraí. Peraí que eu tô perdido aqui. Peixe. Peixe. Dois peixe. Batei um peixe aí, ó. No chão. Me ajuda. Tem que colocar na frigideira. Perdemos um peixe de um, ó. Tempo de um, tá vendo? Carne. Preciso de carne lá. É, nós não nos acertamos nisso aqui. Perdemos muito tempo. Tem que falar o que você precisa. Cara, não, não dá. Vai ter que cada um fazer o seu, cara. Porque você tá parado aí, eu tô com um monte de coisa aqui, ó. Então tenta vir pra cá pra você ver. Tá, não. Vamos esperar. Não dá pra acertar? Iniciar. Cada um faz um, velho. Essa aqui não deu certo, cara. Eu tô ali com muita coisa e você assistindo. Eu tô vendo que você tá com carinha na mão e eu tô jogando coisa. Não dá. Faz um de cabo a rabo. Aí o primeiro eu faço o segundo. É o macarrão, ó o macarrão. Ó o macarrão. Entrega isso aqui então, ó. Bota o macarrão nele. Não, tá certo. Aí. Camarão. Mais um macarrão. Que é o segundo peixe do macarrão também. Tá aqui ó. Tem um prato de macarrão já pronto ali ó. Coloca um peixe nele. Eu vou deixar já um peixe cortado aqui, um camarão cortado aqui. Tá. Vou pegar o macarrão. Vou pegar o macarrão. Peixe assando. Esse camarão aqui tá pronto? Esse macarrão tá pronto? Aham. Vamos lá. Ó a mãe o macarrão. Preciso dos outros, é verdade. Camarão. Prato pronto aqui, ó Carne, não tem carne Vou levar isso aqui e vou dar carne São três com carne agora Esse camarão é peixe pra abandonar Um Prato, cara Cadê os pratos, velho? Tá tudo aí do seu lado Ó, mais uma carne Outra carne Carne aqui, ó Foi Prato Porra, frigideira, caralho Pacarrão Mais um aqui, ó Não dá pra jogar, velho Nossa, não tem frigideira Nossa, essa fase é bem difícil, cara Perdemos Não vai dar tempo Cara, essa fase é desgraçada Mas tá bom, tá sendo Quase com três Faltou pouco Se não fosse os 30 que a gente perdeu o pedido Tinha conseguido É Depois a gente volta essas fases Vamos fazer todas as estrelas Tô com raiva Ué, doido O que é isso aqui? Não, doido Quer vir dois Vamos ver Ué, isso é uma loucura Isso daqui Esse cachorro ainda Esse cara é virado No vigiraia Tá Dá pra nós fazer os dois também Juntos Como eu tô vendo Tá, eu vou pegar o trigo E o arroz Tô cortando a carne aqui já Tá, então eu vou colocar Pra bater aqui Deixa ela batendo Aí Cenoura, cenoura Pica a cenoura Tá, eu vou pegar a mão Espera aí Vai lá Tá, esse assou aqui Já vou colocar pra fazer aqui Já voltou aqui Cadê o... Ô, cacete Não, fila da ébola Os caras são pilantra, velho Perdi tudo aqui, cara Drag, drag Timba Pega um camarão Fazer lá Fazer um camarão? Ah, como mesmo? Tô Tá aqui, ó Coloca aqui Nessa massa ali, ó Cadê os pratos? Bate aí Vou lavar prato Ó, tem um prato aqui Tem mais um prato pronto Pode entregar Por enquanto esse daqui Não, não precisa desse Por enquanto Então vai, vai Camarão Sai do meio Trabalhador vagabundo Roubando todos os meus peixes O de camarão Tá aqui, ó Vou entregar Peixe Cadê os peixe Não tem peixe cortado Vou fazer já Tá, vou cortar um camarão O peixe tem que passar também Só o peixe São dois só de peixe Pacete, cara Por que tem que fazer isso de camarão aqui? Consegui de camarão Já vou entregar Ó, cuidado, cara Essas coisas deixando fogo aí Vai dar merda Mano, não é o que eu tô deixando Tem que tá fitando Tô batendo O peixe foi O de camarão Cadê o camarão, cara? A cenoura não precisa Vou fazer outro de peixe O que é falta Fazendo esse peixe aqui, cara? É só fritar o peixe Oh, gente Que gosto Trégua da cenoura Tem na pia lá O peixe Carne, carne, carne Cadê as carnes? Nossa, cara É um lugar diferente Não vai dar tempo Vai fazendo outra Fazendo peixe Vai fazendo Corta um picado Deixa tudo feito Essa coisa aqui Camarão, peixe Aff, maria Que zona Que é essa frase Não tá prato Aqui, cara Que cacete Deixa acabar Não adianta Nós não vamos conseguir Fazer essa do Kevin É um capeta Esse cachorro Falei pra você É que a gente tem que focar Cada um em um prato A gente fez um de cenoura E o cenoura ficou até o final Ali, cara Não, mano Nem faz de Kevin Kevin é o cachorro Indo girar Eu falei pra você É, mas ele libera alguma coisa Não tinha o extra Vou voltar depois na primeira Primeira, a gente consegue fazer as três A gente só fez um prato Faltou Ó, vou ficar aí E você Tá, jogue macarrão O cogumelo Com mim Ó, eu joguei a carne Macarrão Aí outro macarrão também Vai, pode jogar essa aí também Cogumelo Macarrão Ó, tem mais uma carne Pra ser feita também Peraí, cara Já vou acabar um prato aqui Pronto Pera só um pouquinho Agora eu tô meio embananado aqui Tá, esse aqui tá pronto Ó, né Ó, não consigo entregar Filha da puta Eu tô esperando agora Aí, colocou carne Joga dois macarrão pra cá É, não deu ali É você que entrega essas paradas, velho Não, mas deixa ali Deixa ali Tá Deixa Carne Um carne e um cogumelo Carne Tá dando algum bagulho errado, velho Vou comer ela Faltando um cogumelo Faltando um cogumelo Ó, o de carne foi O de cogumelo tá pronto Tá Preciso de prato, cara Você que lava a louça Caio, você que lava a louça Nossa, tem três quase prontas Sim, vai na namo na louça, cara Ó Vixe, pode vamos ressaltar já Vamos de volta lá Acho que te mandei dois completos Com carne e cogumelo Nossa, você errou os dois Bora, bora então Dá lá, dois macarrão Joga lá o primeiro Depois você pode jogar as coisas pra cá Peguei quase É um com carne e o outro com coisa Beleza, entendi Joga Quando tiver prato Você já coloca ali Tem que ficar ligado Essa carinha que vai vir Tá Bom, joguei só mais uma Para eu picar uma carne Veio dois de carne seguido Pera aí Deixa eu tentar levar Essas caras pra você Agora Tá O terceiro é carne Carne Mais um cogumelo depois Pode fazer Entrega o prato Aí eu quero Um cogumelo e uma carne E um macarrão Quase Carne Macarrão Dois macarrão Dei prato, tá? Só tem pra fazer mais um aqui Cogumelo Cogumelo Não tem cogumelo Tem macarrão pronto já Pronto Joga mais um macarrão Também pra cá E mais um cogumelo Cogumelo já tem Eu vou picar mais um E já jogo Eu vi Prato daí Prato daí Pode jogar dois macarrão pra cá Depois E uma carne E uma carne Prato Tomara que de tempo De se entregar esses dois aí Beleza Daí lava a louça Já não tem mais Deixar as coisas Esperar um pouquinho Tá? Próximo de carne É A carne tá feita Lá em cima E o macarrão também Tá, a carne tá feita Precisa de prato Daí tá? Tá Pode jogar mais um prato Até se quiser Esse balão é chato demais Mas ó A diferença de uma estrela Foi um pra três Tá vendo? Quando a gente se organizou Melhor Ainda é três Né? Terra firme de novo Dois quatro Ó que legal Também você vai ter que ficar jogando Parece uma mina Tá vendo? Não Não dá pra passar embaixo Dá? Legal Dá Então vamos lá Tem a escadinha ali ó Ok É tipo um taco Burrito Ok Então vamos lá Eu vou fazer Projetar a massa É Tá Arroz Arroz tá aqui Vamos Tá Vamos colocar Joga pra lá Aí ó Coloca os dois arroz Esse cara aqui é o pico Né? Ah cacete Desculpa Desculpa Pra de novo Oi Tá Então o prato aqui já tá Olha lá Tem que colocar as coisas certinho Daí Carne Filha da puta Cogumelo Tem que fritar ele Não vi ali ó Joga 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 Preciso de mais um arroz só Pera aí Pega aqui ó Pega Onde é que tá o prato Isso aqui ó Vai lá pegar a franje de rirmin Ah já vou te Ah caí E agora? Agora você morreu Faltou Arroz Tá faltando a frigideira aqui Cogumelo aqui Filha da mãe de novo Cara É Vou pegar arroz Colocar lá Tem um pronto aqui ó Isso Prato aí Esse de cogumelo Né? Vai se organizando Próximo Já Eu vou levando pra você lá Isso Eu vou jogar dois arroz pra cá Tá Oi Filha da mãe Joga de volta lá Por favor Joguei três aí Na real Tem um lá perto Do extintor também Tá Tão fazendo os dois próximos Tem um de carne Pra fazer também ó Fique ligado Um de carne Priorize ele ali ó Tá Isso Tá Isso Foco mais um arroz Aí pra carne Agora tá Entrega esses dois pratos Aí eu vou fazer da carne Entrega aí A carne foi Pô cara Joguei sem querer Um aí Peraí Deixa eu faço um daqui Não tem tava louça Não tem prato Nossa cara Nós perdemos Não tem arroz Entrega o prato Entrega o prato O que que falta Carne Puta que pariu Olha lá Viu como é uma merda jogar em cima Pega arroz Pega arroz Coloca o açúcar Vai Vai Ah cara Cai agora Mas deu boa A gente completou Mas chatinha essa fase Só cuidado pra não jogar em cima De minhas paradas Você viu ali que ele atrapalha Se não fosse os 90 A gente ficar com uns 3 estrelas Foque no primeiro pedido Ou no segundo Vamos fazer cada um seu Vamos ver se dá certo Pra não perder 3 pratos perdidos É muita coisa Tá O primeiro é arroz Tá Arroz Não deixa eu fazer nos dois O teu é frango O teu é carne O teu é frango Oh fela da puta Oh Vou lá pegar o arroz O teu é frango Bora achar Carne ali naquele ali Tá pronto O que que falta você Pra entregar A pelezinha do taco Cadê ela Tem mais um frango Tem mais um frango pronto Lá não tem arroz Esse arroz que tá pronto Não tá não Sim Dá pra trocar lá Bom Cuidando dos arroz Que eu vou lavar prato Tirei Tá fazendo do frango Os dois agora são frango Não é Os dois agora são frango Não é Os dois agora são frango Arroz Arroz tem três prontos Tem que ficar ligado na Carne Estou picando uma carne aqui Vou jogar pra você lá Usa esse prato de arroz Nessa carne aí Tá Eu vou deixar com o negócio Do taco aqui Beleza Preciso de prato Pra lavada aí Não tem prata Tá vendo Pegar lá Aqui ó Aqui ó Entrega Na hora que eu entreguei Tá A gente se embaranou Ficou sem prato É não vai dar boa De novo Por que que esse frango Tá aqui Tinha um prato de arroz Parado lá na ponta Não dá pra gente fazer Pela metade Vamos de novo Cara não dá Vamos voltar um pouquinho Fazer essas estrelas pra trás Tá muita estrela Ah duas só Muita Não Lá no cachorro Primeiro Ah não No cachorro Você é louco Tá bom Lá é 600 Então vamos aqui Ali tem duas Tem muita estrela Sobrando Aqui ó Joga dois macarrão Peixe e camarão Já vou cortar uma carne Para o segundo Para os dois Passam Não vai ter frigideira Não vai ter frigideira Aqui ó Camarão não tem? Caramba Quase Joga Aqui ó Leva lá Camarão ou peixe? Vai joga Camarão Camarão Caramba 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 Prato pronto aqui Peixe Peixe Faltou só o camarão Beleza O que que tá faltando? O que que tá faltando? Peixe Camarão então né? Camarão O camarão já tá fritando A carne tá pronta Joga mais camarão Pega macarrão aí Camarrão É camarão É marracão Pronto 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 deixei um peixe fritando Camarão então Camarão Macarrão 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 Peraí, peraí Agora vem ajudar aqui Agora encavalou Falta um peixe aqui Falta camarão Mais camarão lá Joga Pois é A gente se acumulou Faltou peixe Tá vendo? Não deu certo A gente dividir o lado Vai falhar de novo Restartando Meu Deus Não Cara Não pode perder prato Você tem que me falar O que você precisa Só vou mandar Olha lá em cima Olha lá em cima É o que eu tô fazendo Sempre o próximo pedido Não faça dois ao mesmo tempo Ó Você fez um de carne Então agora Eu vou fazer um de carne Tá Então beleza Eu vou fazer o O de peixe Camarão Olha Bota um macarrão Ele também Tá Gostei O que você tá fazendo? Carne? Carne Tem que trazer um macarrão Ó Joguei uma carne Do segundo pedido aí Então leva isso aqui Mas joga macarrão De lá Não adianta Tá Calma Joga Ó Joguei dois Agora Tá Tem um de carne Sendo pronta Agora os peixe Aham Camarão fritando Peixe eu vou deixar pra cá Por um ponto Tô levando o de carne Tô levando o de carne Tô levando o de carne Deixa eu levar Eu já jogo mais no macarrão Tem um de carne Ficando pronto ali Já Tá vendo A carne já tá fritando Ai cacete Ficamos fora Ficamos fora Tentei no segundo Falta peixe e camarão pra cortar Tá Tem um camarão fazendo Já vou ficar no peixe Não adianta Não adianta Falta peixe Corre 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 Foca no peixe Puta Você colocou Tá Não Não dá Pois é É duas coisas Tá vendo Pegou pela metade Não contou Não Não dá Mas deu certo A gente não perdeu o peixe Você colocou o peixe num prato E o camarão no outro Beleza Foi a terceira estrela Essa resolvemos Parada Vamos voltar Onde mais faltou a estrela Então Se eu não quero do cachorro Então vamos na outra Aqui da mina Aqui a gente perdeu Porque ficou caindo Eu que caí umas três vezes Você também caiu Então vamos lá Cara Aqui Já coloca essas casquinhas No prato Vou jogar dois arroz Deixa fazendo Um de cada Não precisa jogar mais coisa Deixa passar essas paradas Ok Os dois cimeiros Estão saindo Aqui já Tá Quer mais arroz Aí já Carne pronta Vou levar o do cogumelo Vou levar o cogumelo aqui Porque daí eu não tenho Deixar Vou lavar o prato Vou lavar o prato Beleza Beleza Ó Ó O que que é O que que tá faltando aqui Tá certo Arroz Vou jogar dois arroz Para você Aí eu vou fazer uma carne Ó Joguei um cogumelo Do segundo pedido Tá Vou lavar a louça Vou levar esse prato Para lá então Aquele arroz no chão Tá pronto? Não Tá Sem fazer Coloca isso aí Isso aí Ok lá tá pronto Vamos buscar outra coisa Tá tudo prontinho Essa carne tá frita? Uhum Vai lá buscar dois arroz Joga pra cá Vou picar uma carne Também Agora são duas carnes Pode fazer duas carnes Vou ficar pronto esse arroz E eu vou ir com a louça Tá pra lavar Beleza? Tá A gente destroca Joguei mais um Não, não Vem pra cá Decar alguma coisa agora Vai faltar prato Tá Dei eu vou fazer isso aqui Pega essa carne E vai pra lá As duas carnes estão prontas Leva vamos lá Ó Aqui tá piscando os pedidos Já tá vendo? Pega outra carne ali Fica aí que eu jogo com o cogumelo Pra você Prato Joga arroz Prato Deixa eu pegar o arroz Não, não, não Não, não Temos que fritar Não sei Mais duro Vou jogar o bom Galo Eu não sei Eu não sei Mas duro Vou jogar o bom Eu não sei Porra! Frita aquela carne ali Ele não joga a frigideira, que saco Perdeu mais um Pois é, quase deu boa a estratégia A gente vai perder esses pontos com isso aí É 30 cada vez que fala de um pedido Entendeu? Vamos fazer o seguinte, Caio Deu ainda, né? Mas assim, quando for assim, cada um fica de um lado Nem que deixe, jogue na ponta ali a paradinha, sabe? Não vai até o outro lado e volta A gente empilha na ponta as paradas ali, sabe? Pode ver, a gente melhorou muito, cara Mesmo perdendo 3 pratos, a gente conseguiu um ponto bom Tá? Então ali também, ó Na pontezinha do meio a gente larga o que for ficar Eu fico aqui, você fica aí, ó Já vou colocando esse cara aqui nos pratos aqui Vou colocar arroz pra fazer Vamos ver Isso, caralho Já tá aí Ah, cara Sai tudo aí Pera, 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 pera Não deu muito certo, a gente se guaranou Os pratos Vamos deixar pronto lá Não, ele vai sair É só ficar parado Não Deixa fazendo um bagulho e fica Tá, eu vou colocar arroz Que tá aqui do lado, já tá fácil a mim Vou fazer o frango, vai Tá, eu vou colocar o frango O frango é do segundo Pronto, tá fritando Tá Pega o arroz lá Eu já coloquei aqui no primeiro prato seco Coloca pra cá Entrega Entrega o outro lá, também tá pronto lá Eu coloco dois arroz pra fazer Dois Eu vou colocando, faz a parte da carne que eu faço o resto aqui, ó Já tô colocando as casquinhas ali, ó Tá Filha da mãe, velho Eu caí com a panela ainda Peraí, agora espera um pouquinho, pega os pratos Pega que eu lavo, tá Fique quieto, tem frango ali não, né? Olha, já tá cortando a segunda carne, vai lá Eu já põe pra fritar Você coloca as pelezinhas lá Vai faltar um arroz, né? Pode achar que eu cuido do arroz aqui, tá? Tem um prato com arroz pronto ali já também, inclusive, tá? Vou pegar a mãe, tem que lavar um prato Vou pegar aqui Vou botando uma carne pra você ali Aí Vou pegar aquela carne e vou entregar então, tá? Vai pro próximo Nossa, eu ia pegar a carne e ia só faltar o prato Mas acho que deu boa, cara Deu Ah, bem mais organizado, cara Quase 700 Ótimo 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 Vamo lá Dois seis Acho que eu nunca chego aqui, hein, cara Isso Aqui não tá com cara legal Deve girar aquela parada ali Gira Carne, pão, fazer um burger Tá, vamos lá Tá, eu tô pro lado esquerdo Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Vou colocar os pão no prato, pro jeito É, ó Carne, tem que fritar Tem que picar ela ou não? Uhum Onde que frita? Cuida aí, ó Cuida aí, ó Vou picar no resto aqui Filha da mãe, cara Faltou um queijo, né? Agora vai passando Deixa pronto aí, só Aqui tem mais um pão Vamos pegar mais um pão próximo Prato ali já E aí, tem um que é sem queijo Você viu, né? Sim Então, só coloca um sem queijo ali, então Pronto Tá, vou pegar carne Primeiro foi Segundo foi Deixa eu pegar uma carne Ah, eu vou jogar as carnes de sela É um com queijo e um sem, tá? Então o de queijo já tá ali Peraí, então deixa esse queijo aqui Volta a carne Peraí os pão, velho Os pratos, aliás Desculpa Deixa eu pegar lá Põe aqui, põe aqui, põe aqui no meio Puta, agora tem que dar uma volta Não passa? Ah, dá pra lavar por aqui Olha lá, os cocozinhos grandinhos Tá tudo pra lá Põe já na frigideira No fogo ali, ó Pega outro prato lá Vai, vai Faz a carne Jogue lá, jogue lá Tem dois pronto lá Pronto, pode deixar lá que eu vou colocando pão no prato Tá, os dois próximos tem queijo, tá? Deixa, deixa aí, deixa aí Já deixei Filha da mãe, cara O queijo não precisa assar O queijo é só cortar Nossa senhora Eu não consigo pegar essa carne aqui do canto, cara Não consigo fazer Vou colocar pão O biqueijo tá aqui, ó Vou lavar a louça Eu preciso de mais uma carne Um deles é sem carne Tá ali, ó Tem duas caras Sem queijo, perdão Fique por aí, então, ó Tá? Vamos fazer assim Joga na frigideira Aí Agora eu me lasquei, né, velho Faça outra carne, então Sem problema Um feito Aí eu vou pegar esse Pão Entregue isso daqui, entregue isso daqui Deixa o outro lado Feito Perdo Daqui Dois queijos Pega pão Pega pão Pronto Algum falta queijo, hein? Vou lavar a louça Cuide do resto, então Vamos colocar no lugar Tá Pega os pão Agora Tem uma delas que é só carne Sem queijo Tá, faça aí já, então Desse pão aí Pronto Um deles que já tá sem Sem queijo Vou entregar, vou entregar Vou entregar Entrega os dois sem queijo Aí já Olha, deve ter pra entregar mais um Concluiu Comunique Chefe O meu também Legal aí, ó Conquista pra nós Palmas Vamos lá Vamos acabar o mundo dois Acho que agora vai voltar Já pra lá Aí vamos tentar só mais uma vez O dos cachorrinhos Daí a gente já dá um GG Se for pra comissão três Tá bom? Aí outro dia a gente joga mais Quero deixar bonitinho Tudo três estrelas Você viu que deu Já deu uma conquistinha pra nós Vou ver o que que é aqui O cara provavelmente vai abrir o mundo três Imagino que seja isso A gente se organizou legal, cara Foi massa ali Bora Ele vai abrir provavelmente o 3-1 Vamos ver Deixa eu ver aqui É, o 3-1 Então vamos voltar nos cachorros Agora mesmo daí Duas horinhas tá massa Cara, agora você tá de festa De poder jogar até outro dia De volta Ó, falta uma estrelinha, cara É alguma coisinha que a gente organizou É um detalhe A gente fecha isso aqui também Ah, tá Entendi Cara, isso aqui é o seguinte, ó É Eu vou sempre deixar nas batedeiras Trigo Então tipo aqui na parte de baixo Tá vendo que tem aquele balcão do meio? Claro Pra baixo dos pratos A gente sempre coloca trigo E no meio dos pratos A gente vai passando as coisas, tá? As prontas tem que ficar dentro do prato Beleza? Bele Vamos ver de que lado você ficar certinho A gente não consegue trocar, né? Eu fiquei aonde? Vamos ver Tá, eu tô aqui Até eu quero dois trigos Deixa aqui embaixo meus dois trigos Jogue, jogue, tá? Ô, preto, cuida um beijinho que ele Jogue Mais um Beleza Eu deixei o peixe fritando aqui, ó De onde eles é só o peixe Mas foca nos dois primeiros Porque tá aqui o pronto primeiro pra se assar, lá Tá? Aí depois eu devolvo o prato, tá? Devolvi o prato Vou entregar isso daqui Que é só peixe Beleza Aí vai ficar um pouco só com você Que depois vai ser tudo peixe, tá? Aí coloca aí, beleza Boa, boa Bem pensado Primeiro tá feito Já deixei o prato aí pra se lavar Show Pode focar um pouquinho nos peixes aí, tá? Vou focar no peixe Peguei Peguei Boa Pode só entregar lá Eu troquei Por um prato aí pra você Ok Aí entrega o próximo peixe Aí depois me joga duas farinhas Duas Opa Show de bola Deixei dois pratos aqui pra você No meio Agora a gente organizou, cara Deixei aqui Farinha Já tá no prato Precisa de prato sujo Prato Prato Não tá aí Um prato sujo Outro prato Aí depois que tem uns peixes Vou lavar e deixar uns aí já, tá? Uhum Fechei Fechei Um gritando Ok Fechei o outro Eu vou jogar o próximo Pra nem precisar Nem precisa Já tá pronto Aqui Prato Tá Cara Agora é ser tão bonito Fechei dois pratos aqui Faz um peixe lá Pronto Pronto Se tiver que ser, eu cheguei o prato seu aí Se tiver que ser, eu cheguei o prato seu aí Se tiver que ser, eu cheguei o prato seu aí A farinha depois, mas acho que nem vai dar tempo Prato sujo Entrega, entrega isso aí Ah, quase Mas tá bom Deu a estrelinha Não deu nada Não acredito, cara Ah, que difícil Tô parada, velho Vamos de novo Agora se acertamos, cara Agora se acertamos mesmo Tinha que apertar outra tecla Pra reiniciar Vamos fechar isso aqui Que a gente fecha com chave de ouro Beleza? Ó, a estratégia que eu tava fazendo Tá fuso bonitinha, cara, tá? Já vou fazer uma Farinha Joga uma farinha e corta um peixe Não Vai lá, tá de boa Entrega teu peixe Bem tranquilo Aí, boa Bem agilizada A parada, tá vendo? Aí, o que você tá fazendo Depois é mais peixe, tá? São dois peixes seguidos Esse não precisa Mais farinha, tá? Acho que não precisa, né? Não A curto prazo, não Tranquilo Já vou lavar Concluiu Lava louças Mais uma conquista pra mim aqui Entrega esses dois aí 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 pega o prato sujo pra mim Na volta Mais peixe Se precisa fazer Daí, tá? Quando terminar o próximo peixe Me joga uma farinha Daí A maioria A maioria que tá pedindo É peixe Por isso que o meu Tá agilizado Ó Já leva aqui Aí Traz prato Depois Tá? O que você fez? Jogou dois peixes No mesmo lugar? Puta Que pariu Que merda Vai, vai Tá de boa Vai A gente consegue Aí prega o prato sujo pra mim Boa, boa Agora aquela mistura lá É só colocar no prato E entregar Aí dois peixes Vai, migão Dois peixes Você consegue Tá tranquilo Entrega o peixe Entrega o peixe Ui, gente Fica nisso Toca no peixe Prato sujo Agora não dá mistura Já tá quase pronto Lá Bora deixar esse Vai, entrega Você entrega Boa Pequeno Deu de novo Caramba, velho É 800 Vamos pro outro Kevin lá Vê se a gente consegue A gente conseguiu Segunda estrela Aqui pelo menos A gente melhorou A gente não consegue Trocar lugar No mapa Ali pra tentar Vem Oi A gente não consegue Trocar lugar No mapa Acho que não Ali passou Do Kevin Pois é Desculpa É aqui Essa aqui Cada um Com o seu prato Porque ele vai Girando tudo E é complicado Faz um de cada vez Bem devagar Se tentar Utilizar o segundo Vai dar bosta Aí que a gente Começa a se encher E falta prato E tal Não sei o que Então vou lá Vou no primeiro Primeiro preciso de cenoura Tem que picar Será Antes de colocar ali Eu tô fazendo De peixe Isso Tá bom Enquanto tá fazendo Vou picar com a mano Ok Depois se acabar o meu Então eu vou lavar a louça Provavelmente vai precisar Já né Cara você colocou a cenoura Junta agora Sem querer Sim pode jogar fora Agora onde é que joga fora Essa porra Aqui ó Aqui no lixo Quer recetar? É mais fácil Isso Quando os caras Chegarem perto Você se afasta Das bancadas Tá Para não dar Estibura com Cagada Beleza Então vamos lá A cenoura é meu Se for primeiro De volta É Tá fazendo De carne Tá aqui ó Tá aqui pra você Já farofa ali Farinha Entrega aqui Ó os caras vindo Se ligue Termina da carne lá Que daí O próximo é no camarão Acho que é Cadê o prato? Ok Não tem prato pra lavar Você tá fazendo De camarão né Ou de carne Tem prato pra lavar Eu tô fazendo carne Tá Vou fazer esse camarão Aqui então Ó o cara chegou Vou entregar O meu Vou lavar a louça Então tá Só tem um prato Aqui ó Esse aqui O batido Tem que fritar ainda né Vou lavar Vou lavar Vou lavar Esse prato Tá Então eu vou começar O de cenoura Ali ó Isso Boa O de cenoura Que o próximo Que o próximo Tá fazendo Tá Depois É só peixe Tá Eu tô fazendo Que é só peixe Faltou Ah Isso Tá Tô lavando a louça Tá Tem pilha de louça Pronta Então agora Eu vou fazer Aquele de carne Ó Sai da mesa Tá Tem um de cenoura Você tá entregando cenoura né Faz o de camarão então Vou colocar prato limpo aqui Boa nice Ok Qual que depois Você tá fazendo Camarão Já foi feito De carne Que ele tá usando né Depois Outro camarão né Vou fazer O próximo De camarão Vou lavar Essa louça Aqui Tá Cadê a farinha 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 Perdi Corre lá Camarão Cadê o negócio Essa Eu não consegui Cara A gente não perdeu Nenhum Pelo menos Né Entrega isso aí Quase deu 588 Quanto que era o máximo Ah Que cacete Não acredito Mas tá beleza Já brincando Bastante aqui Tá Beleza Valeu amigão Obrigado Todo mundo que assistiu Na live Até a próxima Aqui no canal